Música É isso mesmo galera, vamos começar a nossa série Super Mario World galera, é isso mesmo Jogando aí uma versão aí, SNES nessa delícia, eu nem vou traduzir porque só fala basicamente você está sendo bem-vindo A ilha do dinossauro, não sei o que, é aquela história toda né, vamos nessa aí, vamos começando Começando a nossa série de Super Mario World, a gente já vai começar aqui na Yoshi House já Só de sacanagem, vamos agora fazer o seguinte, vamos aqui na ilha do Yoshi House 2 Aê molecote, era na verdade o mais inteligente era você ter começado na outra fase né Era mais inteligente ter feito isso né, mas whatever Vai estar de boa Isso aqui é o whatever né Isso aqui é caguei A gente vai tentar ser objetivo pessoal Também A gente vai tentar ser o mais objetivo possível Entendeu Vamos ficar com muita enrolação não É, por isso que era pra ter ido na outra fase lá né, pra gente ter conseguido Pegar aí Feito esse Paranauê aí Basicamente a gente vai Tentar aqui pegar esse Esse negócio piruleta aí que sai vovante Pra gente pegar até uma vida né Tá, prio Eita, aí tá fogo hein Vamo aqui galera Tá, prio Só porque eu tinha ido bem no início hein Que merda hein Deixa o like aí galera Quem for não vai se inscreve no canal Que a gente vai fazer Uma série aí de Super Mario World aí Até gerar né Ah, mano é sacanagem que a gente perdeu o Yoshi ó Começamos bem meu Yoshi foi lá pra casa do chapéu Eu já tava imaginando que ia acontecer isso aí Que a gente ia Bater a cabeça ali Fazer essa fase aqui galera Vamo pelo menos fazer nesse vídeo aqui A ilha 1 galera Fazer pelo menos a ilha 1 aí Vamo voltar aqui galera Não sei porque deu um bug aqui no negócio da gravação Gravação foi de uma maneira burra Pô, cê é louco A gravação foi de uma maneira burra Ah, olha é Ali também só vai ser pra fazer merda nenhuma Vai pô, vai pular não essa bosta Estranho que o meu pendrive de gravação Deu um bug no milênio Estranhaço Estranho pra caramba E aqui A gente consegue pegar essa vida? Não, né Não vai dar não Não vai dar Não vai dar não Ah, filha da polícia Eu já tava imaginando que ia acontecer isso Faz até um pouquinho de tempo que eu não jogo Super Mario World galera Mas aos poucos a gente vai reacostumando Por isso que eu vou ir nesse caminho aqui Pra gente pegar e já habilitar esse botão aqui Pra gente ficar mais de boa Fica de boa games aí Pisar nesse botão aqui Que aí a gente já consegue ter mais facilidade lá na frente Lá nas outras partes Esses pontinhos aí Amarelos aí Eles vão ficar agora Preenchidos É bom isso aí Porque senão depois Aí o seu progresso foi salvo também Toda vez que a gente faz isso O progresso é salvo Vamos nessa aqui Vamos fazer de tudo pra gente Nesse vídeo aqui galera Pelo menos a gente terminar aí A fase O mundo 1 pelo menos do jogo Eu quase pensei que ia cair ali Eu pensei que ia logo cair Toma Deu até aquele bugizado Do menino ali no áudio Isso aqui não dá pra fazer nada né Check pontinho Isso aqui também Whatever Isso aqui a gente pega aqui Vou fazer Começar a fazer série De vários jogos Que eu tenho aqui No meu Ai Eu pensei que ia cair Meu PS4 tá aí Galera Vou fazer várias séries aí A próxima série Que eu vou querer fazer Vai ser Crash Próxima série Vai ser Crash 3 Que eu vou fazer Um dos jogos Que eu gosto bastante Do que com que também Eu pretendo fazer também Do que com que tá o 3 2 Mega Man também Eu acho que eu pretendo fazer também Eu vou ver Se eu vou fazer o Mega Man Ah não Esquece esse negócio aí A pena demora pra aparecer A pena vai aparecer Só no outro mundo Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem aqui Isso aqui é só Se você tiver O Yoshi né Você come esses bichos aí Você come esses bichos aí Só ficar espertando a tomar dano aqui De trouxa Isso aqui também é wherever Né galera Eu fiz aqui só de sacanagem Ah mano Perdido e achei de trouxa Agora eu tô na roça Putz grilo Caramba Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Games Caramba Perdi duas coisas de besteira Era pra eu ter pulado em cima Do negócio ali Pra que eu vou no caselo agora Com o Yoshi pequeno Aí vai ser Vai ser pai A gente vai agora Com o Mario pequeno Aí ferrou Mata esses trouxas aqui Já pra eles não encher o meu saco Aê pô Isso aqui na verdade Sinceramente galera Eu não sei nem pra que que serve Na moral Ah que bosta Caraca Eu pensei que ia tomar agora Agora é pior que eu vou tomar Agora Se eu tivesse agora Com o foguinho ali Ia ser de boa Ia ser de boa Ia ser de buena Pra suavidade A gente tem que ficar ligeiro aqui Galera Já era doidão Foi lá pra casa do chapéu Esse lixo aí Aê galera Deu bom galera Deu bom demais Foi logo aí Ailhão Pra casa do chapéu Dura O meu Você é louco Mário derrotou Pô Agora a gente pode ir para outra ilha E aí galera, com isso aqui eu vou encerrar o vídeo Não vou fazer vídeo tão longo também Que quero fazer vídeos objetivos aí A gente fez bastante coisa até nesse vídeo, né? A gente fez a ilha Um completo aí A gente vai no próximo vídeo para a ilha 2, galera Então é isso aí, galera Não esquece, deixa seu like aí, se inscreve no canal E tamo junto, galera Até o próximo vídeo ou a próxima live Valeu e falou E aí